Encontrar um morador de rua em Belo Horizonte é fácil. É só olhar embaixo das marquises, em praças, viadutos e locais públicos. Uma das estratégias dos moradores de rua é essa daqui. Eles quebram esses muros, estruturas como essa. A gente está aqui debaixo da linha do metrô e construíram lá dentro um espaço para morar. Debaixo do mesmo viaduto, olha só o que uma outra pessoa fez. Ela estendeu ali o lençol, uma toalha e um espaço muito estreito improvisou uma casa. Além disso, a pessoa que mora ali corre o risco de cair no Rio Arrudas. De acordo com os dados revelados pelo último censo feito no ano passado, quase duas mil pessoas vivem nessas condições em Belo Horizonte. E o número de vagas oferecidas pela prefeitura em albergues, abrigos e repúblicas não dá nem para a metade dessa população. Entre este grupo, que está sendo aconselhado a sair das ruas, está Rosimeire, que veio do Maranhão há pouco mais de um mês e acordou desesperada ao ver um caminhão da prefeitura levando seus pertences. O que eles falaram para vocês? Estão levando para onde suas coisas? Ah, jogaram fora, jogaram o caminhão do lixo e falaram para mim na assistência social lá que eles talvez vão me arrumar uma passagem para me botar para o Maranhão. Eu não quero ir para o Maranhão. Se eu estou chegando de lá, eu queria ficar aqui, né? De acordo com a prefeitura, a retirada dos pertences faz parte de uma política pública do município que está sendo reforçada para a Copa do Mundo. Nós não vamos fazer nenhuma tarefa de tirar à força as pessoas em situação de rua. Muitas delas ficarão nas ruas. Aquelas que quiserem ficarão nas ruas. O Brasil vai receber milhares de turistas estrangeiros. A situação das pessoas que já se encontram em condição de vulnerabilidade social, como é o caso da população em situação de rua, tende a ficar um pouco mais séria. Essas pessoas são vítimas de violência, de visibilidade social, de preconceito. Nós estamos lá para garantir, primeiro, a aplicação da lei, segundo, a segurança dos agentes da prefeitura e, terceiro, também como fiscal e garantidor de que os direitos daquelas pessoas em situação de rua serão preservados. A Secretaria de Políticas Sociais de Belo Horizonte afirma que respeita o direito de ir e vir de todos os cidadãos, mas não reconhece o direito de estabelecer moradia na rua. Essas pessoas vão ficar na cidade participando da festa que é da cidade, do país e do mundo, da forma como quiserem, orientadas a estarem no espaço público de uma maneira regular. Isso significa que elas não podem fazer do espaço público uma condição de moradia, porque isso inibe o direito das outras pessoas também de ir e vir. A prefeitura também negou ter feito reservas em hotéis para alojar os moradores de rua durante os jogos. A prefeitura em nenhum momento se comprometeu com essa medida, até porque isso seria uma ação higienista, vamos dizer assim, um pouco mais luxuosa. É você tirar as pessoas e levarem para o hotel. Não acreditamos nessa lógica, esse não é o nosso trabalho. Não acreditamos nessa lógica, esse não é o nosso trabalho. Obrigado.